Então bora lá rapaziada, vocês viram que o Kiyato e a Kahuro foram confirmados, vamos falar sobre o Kiyato, vou mostrar pra vocês o potencial dele no PVP, tá? Eu tô aqui na minha conta do coreano, porque o personagem ainda não lançou no global, mas a gente já pode dar uma olhadinha como o personagem funciona. Naquele vídeo eu comento rapidinho como as habilidades dele funcionam, tem vídeo guia também do Kiyato, tem vídeo mostrando como que o Kiyato funciona no PVP, de outros vídeos do Kiyato no PVP, que caso você esteja na dúvida você possa ver. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês ele totalmente potencializado na minha conta coreana. Tá pegando 42k de ataque, tá pegando chance crítico de 51%, né? Então ele tem uma chance de dar o dano crítico, que é o 64% que tá aqui embaixo. Ele vai aumentar um pouco mais o dano dele, aí ele tem a questão também de o crítico ser garantido, né? Na ultimate dele. Ele vai acumulando stacks, quando completar 5 stacks do dança alguma coisa, porque agora tá em coreano, né? É complicado. Ele vai liberar um stack novo, que esse stack novo vai dar 30% de pertinência, 30% de resistência a dano, mas o que a gente interessa é a 50% de dano aumentado. Então a gente vai ver aqui alguns times pra montar com o Kiyato e debuffs para o personagem, porque ele precisa de buff. Quanto mais buff ele tiver, mais rápido ele vai liberar esse dano aumentado, esse dano causado aumentado em 50% e pode causar um dano absurdo. Bora lá ver como que ele vai sair no PVP. Tá, bora lá. Ó, eu trouxe um time. De primeira, assim, o que me veio na cabeça foi esse time com o Willian, Hades, Carrono e o Kiyato. Os três personagens, tirando o Kiyato, né? Eles vão dar buffs em todas as habilidades. Buffs de defesa, buffs de escudo, buffs de aumento de ataque mágico. Em todas as habilidades aqui vão dar buffs. Então isso aqui vai ser perfeito pro Kiyato. Foi a primeira ideia que eu tive de time aqui. Então bora lá. Poderia acelerar o Kiyato pra tentar girar aquela Noelle, né? Não, vou acelerar o Kiyato. Vou acelerar o Kiyato. Eu não queria acelerar o Kiyato. Isso aqui vai ter um dano de precisão, mas precisa ter duas danças. Já tá com duas danças. Então a gente pode tentar, né? Arrebentar aquela Noelle. Espero que vá, né? Espero que vá. Vamos ver quanto vai ser. 200k. Não foi feio não, foi bonito. Falei. Aqui a gente já pode puxar o escudo. O escudo também é considerado como um buff, né? Então ele vai aumentar ali o negócio do Kiyato. Aparentemente aumentou, né? Foi pra 3, tava 2 antes. Calma aí. Vou dar uma olhada aqui. Kiyato está com... Está com 3 buffs, né? Esse terceiro aqui eu acho que foi o buff do escudo. Tem que dar uma reparada nisso. Vou dar aqui a da Karrono. Vou dar ultimate mesmo. Já cura, aumenta o ataque mágico. Agora a gente pode... Ó, deu ali como buff. Foi 4 stacks. Beleza. Já estamos com 4 stacks. Com 5 stacks vai liberar a dança. Vai aumentar o dano em Taos. Deixa eu ver se isso aqui... Reduzindo o dano que a gente vai receber. Já vai contabilizar ali como buff. Contabilizou, liberou. E a gente já está aqui, ó. Com o dano aumentado em 50%. Cadê? O dano causado. Não sei se o stack aqui mostra, ó. O dano causado em 50%. Agora é pra dar um dano bonito em área, tá? Pra dar um dano bonito em área. Vamos ver como que vai ser. É. Esperar uma mais. Vai aumentar a defesa e já vai contabilizar ali também, ó. Liberou mais um buff. Tá com dois buffs de aumento aqui. Tá com um ou apenas dois? Tá com um apenas. Mas já liberou de novo. E aí vai acumular de novo. Bora lá. O time é constante. O time não está sofrendo. E o Kiatu deu um certo dano ali no início. Mas eu esperava mais ali na segunda habilidade. É que no... Na ultimate, né? Na ultimate dele ele tem um dano garantido em crítico, né? Então o crítico dele é garantido. Ó. 28k é mais ou menos, né? Esperava um pouquinho mais, assim. Potencial de dano mesmo, mesmo, mesmo. É na ultimate dele, né? Lembrando que as habilidades do Kiatu aqui não estão ocupadas, tá? Não estão ocupadas. Não estão... Sei lá. Igual o meu Rei Mago que tá tudo nível 5. O Asta também que tá tudo nível 5. Então, Black Asta. Bora interromper. Tá? Que básico. Foi no Rei Mago, né? Era pra ser um pouco maior. Vá. Aí, ó. Bota aumento de defesa e já contabiliza ali. Estamos com quanto? 4 danças. E tem que contabilizar de novo mais uma dança. Será que se curar o Kiatu aqui já conta como mais uma dancinha? Mas curou o Willian. Até vai liberar o dano causado aumentado, né? Aqui a gente pode buffar o Kiatu. Já vai contabilizar. Contabilizou. Já liberou o dano causado aumentado. E agora... Vamos tirar logo esse... Terrei Mago. Daquele jeito, né? Vai ser um dano alto. 61k. 61k. Esperava um pouco mais. É porque eu acho que se as habilidades dele tivessem upadas, seria bem melhor. Seria bem melhor. E daí o dano dele que sai de 165% na Ultimate, eu acho que vai pra... Aumenta uns 40% aí dos 165. 40%, 215% é... Era pra ser um dano maior, caso tivesse upado. Agora é só tirar... Botar o escudo, né? Já que liberou pra gente. O time bem consistente, não sofreu nem um pouco. Sofreu nem um pouco, ainda mais porque a gente conseguiu arrebentar no L aí no início. Mas vamos tentar tirar esse Hadris aí. Será que o ataque vai? O ataque foi. Tranquilo. E o escudo contabiliza. E eu acho que contabiliza. Não, o escudo não contabilizou. Porque a gente ganhou dois stacks. A gente ganhou só dois stacks ali do... Da dança, sei lá o quê. E eu acho que os dois stacks foi desse aqui, que aumenta a cor em 30% e aumenta a defesa em 140%. O escudo acho que não contabilizou. Mas fica a dúvida aí. Agora é pra ser um dano alto. E eu acho que passou dos 300k, hein? Eu acho. Ó, 812. Dano não foi feito, até quase um milhão na luta inteira. E eu acho que ali no tanque, o Mars, passou dos 300k. Opa, meus caros. Está com dúvida em certos personagens no game e você não sabe o que fazer? Aqui no canal tem playlists completas sobre cada assunto. Quer saber sobre alguma coisa no game e está com dúvida? O link vai estar na descrição do vídeo. Deixa o like aí. Bora voltar pro vídeo. Deixa eu ver quem que vai ser primeiro. A gente foi primeiro por causa do William. E esse time aqui em específico eu trouxe. Porque a gente tem os dois buffs que a gente vai receber aqui do William e da Carrono. Que vai ajudar o Kiatto. E temos o Hill, né? Que vai aumentar o dano. E tem a probabilidade de causar o aturdamento. Que pode ajudar, tá? Pode ajudar bem assim. Vamos dar uma acelerada aqui no Kiatto. Ele é perfeito. Como ele é ataque físico. E o William dá buff de ataque físico em 84%. Perfeito pra arrebentar a Noelle aqui no início, ó. Acho que já leva, ó. 163k. Nossa, coisa linda, coisa linda. Agora é só controlar a partida. E tentar buffar pro segundo turno. A gente tá com 3 stacks aqui, ó. Como vocês podem ver. 3 stacks. Tentar botar ele com 5 stacks. Pra liberar o dano causado e aumentado em 50%. E tentar arrebentar todo mundo aqui, né? Vamos ver se a gente consegue atordoar bastante. Aqui é na sorte, né? Vamos ver. Atordoou apenas o Rei Mago. Pelo menos atordoou o que vai mais dar dano aqui, né? Que é o Rei Mago. O cara puxou o escudo lá. O escudo dele não tá tão forte. Aparentemente esse Hades aqui tá com mais equipamentos de defesa. Aqui, o Kiatu provavelmente já vai atacar, né? Então acho que vale a pena botar a ultimate da Karol. Que já aumentou o ataque mágico também e o ataque físico normal. Ele tá com 4 stacks apenas. Eu vou atacar esse Rei Mago aqui. Nossa Senhora! Que isso, cara? Que isso, cara? Não esperava por isso, não. 172k no ataque básico. Caraca. Tá, isso aí me surpreendeu mesmo. Eu não tenho nem o que falar. Vou dar o ataque básico aqui do Hill mesmo, né? Que é o que tem. Espero que o Rei Mago não foque no Kiatu. Não foque no Kiatu. Não foque no Kiatu. Beleza. Beleza. Perfeito. Já deixando ele botar isso aqui. Já bufou. Kiatu ainda não conseguiu os 5 stacks. Vamos ver agora, né? Pra dar um dano decente. Nossa. 71k apenas, cara. Que isso, hein? Qual o ataque básico que é o ultimate que deram bastante dano? Rei Mago não reviveu, né? Acho que ele já deu a última revivida dele. Já reviveu uma vez, né? Vamos ver quanto que vai ser aí. Aumento de 74%. Arrebenta. 90k. Ah, agora ficou bonito. Ataque básico, né? Ataque básico. Aparentemente tá com bastante defesa esse Radius. Mas tá tomando um certo dano. Ataque básico eu acho que vai ser bem melhor, né? Nossa senhora. Ataque básico com a ultimate é bem melhor usar no Kiatu. E agora, rapaziada? Eu queria ver o potencial de dois atacantes no mesmo time. Tô com um pouco de medo ali por causa daquele Finral. E aquele Asta ali. Nossa. Se aquele Asta der dano, a gente tá lascado. A gente tá lascado. Pelo menos o Rei Mago tá com bastante velocidade. Eu coloquei equipamento de velocidade nele. Então acho que não vale a pena aumentar a velocidade dele, cara. O que eu faço aqui, cara? Vou arriscar, tá? É que o Rei Mago precisa ir antes do Asta. Se ele não for, a gente vai... Se arrebentar aqui. E... Eu acho que ele não vai. Tem que levar essa Rainha das Bruxas, cara. Tem que levar. Levou. Perfeito. Nossa, que dano bonito, cara. Porque se o Asta atacar com anti-magia ativa, a gente tá lascado. Que isso? Meu Deus. Que isso, cara? Olha só. O Kiatu quase foi. Nossa Senhora. Vai, Carrono. Cura, cura. Pelo amor de Deus. Cura esse Kiatu. Nossa. Quase que o Kiatu foi de base. Vamos usar a segunda habilidade, que não causa muito dano, né? Esperava mais. Nossa, esse time eu esperava que tá... E eu achava que esse time tava mais forte, hein? Nossa, olha o dano que o Kiatu causou. Nossa, Asta. Já calma, Asta. Já calma. E esse Asta aí quando ativa o anti-magia, pelo amor de Deus. Já percebemos que o ultimate, o ataque básico dele, vale bastante a pena. A segunda habilidade, às vezes pode causar um dano alto. Mas é bem difícil. O teste que eu fiz aqui foi bem difícil. E a ultimate dele, nossa, tem uma possibilidade. Chance de crítico garantida. Com o aumento do William. E caso você ainda consiga segurar o ultimate até você liberar 5 stacks pra aumentar o dano causado em 50%. O personagem tem um dano bom, hein? O personagem tem um dano bom, hein? Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti